Rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Olha a joia Acompanha aí, você tá doido Rapaziada, pra quem não sabe Esse aqui é o gol do resgate Esse foi o vídeo O título do vídeo que eu coloquei Do primeiro vídeo dele Tem uma playlist, tem, ainda não tem Eu vou fazer hoje, que eu postei acho que Dois vídeos dele só, né, até agora Dois vídeos dele, então isso já vai ser o terceiro E agora já mudou muita coisa, você tá doido O que que você fez? Primeiro Volante Que bando você colocou? Coloquei o quatro bola, né, filho? Rapaziada, você não tá ligado O que que foi a luta desse volante, meu amigo Você tá doido Mas no final acabou que deu boa Volantinho quatro bola Não é a origem Mas é muito bom Dá pra enganar bem, na verdade No vídeo vocês não vão ver muita Mas agora tá O volante quatro bola Usa o encosto, né? É, descansa o braço Descansa o braço Esse lado aqui tava bom, né? Esse aqui que tava usado, né? Tinha um fiozinho de luz ali Os tapetes Tava com aqueles tapetes estranhantes Agora tá com os borcó, filho Borcó qualidade, você tá doido E por dentro o bagulho é pelo, não adianta, né? Não tem banco rasgado, nada Tinha o tampão ou não tinha? Não tinha o tampão Comprou o tampão também Lanterna Tava quebrado? Tava quebrada do lado direito, ó Desce, troca uma só Fica Disparei Trocou as lanternas Pisca Foi os dois novos Foi os dois trocados Tá com os pisquinhos novos, ó E as rodas, né, pai? Rodinha Snowflake 15 Com o pneu 18545 18545 Novo na caixa Você tá doido? Bem novo Pneu novo, roda nova Tudo novo Merece, né, cara? Abre lá o capô, Vanás Deixa eu pegar a chave aí, viu, Capô? Ah, lembrando aqui antes Agora o carro é branco, filho Rapaziada, os carros aqui estavam num Como que eu posso dizer? Uma área rural E só barro vermelho Vocês vão ver Vou colocar um pedacinho aqui, ó Olha aí Como era vermelho antes Vocês estão vendo, rapaziada? Eu quero... Tô gravando isso aqui pra depois mostrar Fazer um vídeo comparativo Do antes e depois Era desse jeito aí Agora tá inteiro, polido Foi feita a engeneração, tá certo? Isso, completa Olha aí, rapaziada Vocês vão ver o antes e depois aí que eu tô colocando Isso aqui não dava nem pra ver o que era vermelho O que era branco O que era... O que era banqueiro O que era parro O que era fio Olha aí como é que tá agora O que foi feito? Você pintou o carro? Não, só lavei Olha aí, rapaziada O bagulho ficou branco, véi Vocês não tão ligado aqui Não sei se no vídeo vai... Tá, show Beleza, mano Não sei se no vídeo vai dar tanta diferença assim Eu acho que vai, véi Porque tava judiciado Acho que não dá pra nem pegar um cantinho Que tem meio vermelho ainda Aqui, ó Ó, esse vermelho aí Era inteiro Tanto por dentro, tanto por fora Quem que fez isso? Foi você? Não, não, não Eu levei na Gordo Estética A cada vez é do Gordo Gordo Estética Automotiva Que vai patrocinar a lavagem pômele agora, né? Sem vergonha O que que ele fez? Cara, ele fez a higienização por baixo do carro Ah, por baixo também? Também Que era só barro Ah, é? As caixas de roda também, rapaziada Tá tudo vermelho, por dentro Ele lavou o motor E fez polimento inteiro do carro Que é o que voltou a ser branco, né? Que era branco rosco Branco arrozado Rapaziada, tem umas partes que tá um branco top, véi Que é o capô e o teto, né? Aham A parte mais bonita é essa? Que eu acho que foi repintado, com certeza Mais depois, né? Uhum Du, esse era fora? Conta pra nós Cara, esse era fora é projeto Infelizmente não vai ficar, não Vai tirar? Vai tirar, porque a tampa do porta-malas Como o carro é velho, né? Tá? Cheio de... Apodreceu Apodreceu e velho perfeição Mas vai pegar então outra tampa e vai colocar aqui? Isso Esqueça isso aqui, vai ficar a tampa originalzinha Sem nada Quadradinho e sem o aerofone Engato, já veio? Já E agora? Que vem? Cara, agora a próxima é mais detalhe Trocar os faróis da frente Trocar os dois para-choque Trocar o... Instalar o SBL, ligar, né? Que já tem, mas tá... Tá desligado E lataria, né? Mas lataria é projeto pra... Eu achei que ia tá pior Depois de... Da lavagem, rapaziada Porque não dava pra ver muita coisa que tinha debaixo Tá tudo muito meio vermelho Agora só falta... Olha que situação Do vermelho que é Agora é só trocar Que boa O para-choqueão da frente O Du falou que vai... Nem sabe o que vai fazer direito Não Provavelmente vai ter que comprar um novo Conseguir um, mas vai ter que fazer muito trampo Pra restaurar Então acho que o valor que vai gastar nele Compensa comprar mais os dois nu Você tá doido, rapaziada Salvou o carrinho Assista os outros vídeos aí Os vídeos antigos Assista que vocês vão entender O que que era esse carrinho E o que que tá ficando Muito diferente Muito, muito Bom, rapaziada Tá aí o carro Tá aí o vídeo Só pra gravar um passo a passo Vai vender ele Jamais, filho Último dono Só falta adesivinha ali Último dono O próximo adesivo do carro Ô, rapaziada É muito bom gravar isso aqui Porque Olha a diferença que deu Já daquele vídeo pra esse Nossa senhora Parece outro carro, na verdade É outra... Outra história, filho E é bom gravar Porque além de tudo Motiva muita gente Nossa senhora E você fica com O histórico guardado Claro, fui eu que fiz O mal que faço Tá aí Agradecer ao Japa Parceiro do canal Agradecer ao André Também do Garage Miami Tamo junto Precisou de qualquer Manutenção Lá no André Precisou de qualquer Peça automotiva E alto performance É no Japa E é isso, rapaziada Esqueceu de alguém? Quer agradecer alguém? Agradecer a você aí Deu aquela moralzinha É isso Agora Cada vez deixar melhor A intenção é essa Vai baixar? Cara, baixar Não Não tá pra notura Com certeza Mas não largar no chão A baseada é um esquema Porque tipo assim Tá com as 15 Se ele baixar um pouquinho A caixa de roda Não fica cheia Mas o carro Abaixa muito Tá ligado? Se tivesse casa 17 E desce um grauzinho O carro ainda fica alto Mas como tá nas 15 Então Pouco que ele baixa Abaixa muito No carro Eu digo carroceria é chão Não digo pneu roda Pra ele baixar Pra ficar dois dedos Da lata aqui Meu Deus Três dedos Pro chão Por conta das rodas ser 15 E o pneu ser baixinho Mas vai baixar Vou, vou Vou dar uma tapinha na altura Né? Molinha esportiva Ou vai fazer? Molinha esportiva Molinha esportiva Nerece, né? Noco fácil Tem que ser novo Cortar não é comigo É rapaziada Tenta fazer o certo É o melhor Aqui é pobre louco Aí picoteia tudo E boa Agora tá com adesivo Ficou guardado Muito tempo esse adesivo O cara demorou quase 3 meses Pra me bolar adesivo Mas tá aí rapaziada Muito massa ver o bagulho Dando certo E boa Bu, valeu Muito obrigado Teu carro tá ficando maravilhoso Eu te agradeço, cara Já que você não quer vender? Não E é isso rapaziada Ah, pra quem não sabe Esse carro era? Do meu vô Falecido vô, né? Por esse motivo O carro tá aí Assista rapaziada O primeiro vídeo desse carro aqui Assista que você vai entender Tudinho o que tá acontecendo É uma história massa Que quando o carro ficar pronto Merece fazer um vídeo Até com um drone Nossa senhora Porque É a história Você tá doido Esse carro aqui não tem preço Ele tem valor Com certeza Sentimental ainda Que é o valor Que a gente se compra Tá aí Quero gravar um vídeo Rasgando o recibo ainda Rapaziada É isso Tamo junto Se inscreve Deixa seu like aí Se tiver qualquer dúvida Do carro O que foi feito Comenta aí Que eu respondo Se eu não responder O Du responde Porque às vezes Vocês respondem Mas como O YouTube notifica pra mim O comentário De todos os vídeos Então acaba que Às vezes eu Passa batido Não respondo Mas comenta aí Que se eu não responder Manda mensagem no Instagram Lá O Du me responde E é nóis Tamo junto E é nóis E é nóis